Estamos no Palácio do Itamaraty. Aqui há exatos 50 anos, em 1967, acontecia a primeira recepção oficial a autoridades estrangeiras. A transferência do Ministério das Relações Exteriores para cá foi um marco para a consolidação da nova capital do país. No NBR Entrevista de hoje, você vai conhecer de perto como funciona o Itamaraty, além da riqueza da arquitetura e arte que envolve esse palácio cheio de histórias para contar. Vamos lá? E o nosso convidado de hoje é o Heitor Granafei, que é coordenador das comemorações do cinquentenário do Palácio Itamaraty aqui em Brasília. Muito bem-vindo ao NBR Entrevista, Heitor. Obrigado, bem-vindos ao Palácio. Muito obrigada. Bom, conta para a gente, para começar, onde nós estamos aqui no Palácio do Itamaraty? Cada espaço aqui tem uma história, é riquíssimo em obras de arte. Conta para a gente que sala é essa? Esse é um pequeno salão que dá acesso aos dois salões de almoço que nós temos. Ele é chamado de Sala Dom Pedro hoje em dia, tem o retrato de Dom Pedro II, tem também obras de arte modernas, como essas duas peças do Franz Krasberg e essa pintura do Iberê Camargo. Certo, isso é só um pedacinho desse Palácio imenso, que é um verdadeiro museu de arte, que a gente vai falar ao longo do programa. Voltando um pouquinho na história, a gente sabe que esse ano de 2017, o Palácio aqui em Brasília está completando 50 anos. Como foi concebida a ideia do Palácio? Como foram as conversações à época com o Oscar Niemeyer? A gente tem que voltar ao plano de Lúcio Costa. Lúcio Costa previa que na extremidade da esplanada dos ministérios, voltado para a Praça dos Três Poderes, não se sabia ainda que o Congresso teria essa configuração, ficariam, nesse local privilegiado, ficariam de cada lado um ministério. Do lado sul ficaria o Ministério das Relações Exteriores e do lado norte ficaria o Ministério da Justiça, que em última análise é responsável pela organização interior do Estado. E os dois são palácios, né? E os dois são palácios. São os ministérios mais diferentes de Brasília. Agora, Heitor, qual a importância do Itamaraty para a nova capital lá em 1967? Ajudou a projetar o Brasil? Eu diria que mais do que isso ajudou a consolidar a capital, por dois motivos. Em primeiro lugar, a capital só poderia ser capital plenamente quando as missões diplomáticas pudessem se instalar aqui. E isso não era possível com o Ministério das Relações Exteriores funcionando no Rio. O segundo motivo é o fato de que eles quissem fazer aqui um centro de convenções internacional para que Brasília entrasse na agenda ou no roteiro de grandes eventos internacionais. Por esse motivo, inclusive, é que o palácio foi inaugurado antes mesmo da transferência do Ministério. E como foi essa primeira cerimônia em 1967? Foi uma cerimônia cheia de ponta ou foi mais simples? Essa foi uma cerimônia de recepção às missões estrangeiras que vieram para a posse do presidente Costa e Silva. Ou seja, as missões entregavam cartas credenciais informando que eram os representantes oficiais dos governos estrangeiros e nós fizemos uma recepção para eles aqui no palácio. No dia seguinte houve a posse. E nessa recepção, alguns fatos interessantes. Nós temos algumas fotos e vemos que o palácio, a estrutura estava pronta, mas havia alguns elementos que ainda não tinham sido instalados. Por exemplo, a gente tem fotos da tapeçaria de Burle Marx, que vocês vão mostrar no programa. Ela é composta de cinco partes. Na época só havia uma. A gente tem fotos de uma parte só. Um quinto da obra estava pronto e o resto estava sendo ainda tecido. Bom, e o palácio também é conhecido como Palácio dos Arcos, né? E a gente sabe que a concepção dele contou com um verdadeiro time de artistas, né? Conta pra gente as características marcantes aqui do Palácio do Itamaraty em Brasília. Eu diria que é uma obra colaborativa, talvez a obra de Neymar com mais forte carga colaborativa. Primeiro, porque o palácio foi desenhado com o Itamaraty muito presente. Ou seja, decidindo e explicando pro Neymar o que era necessário em termos de entradas, saídas, fluxo de pessoas, espaços. Em segundo lugar, porque o Neymar teve dois grandes arquitetos colaborando com ele. O chefe do nosso serviço de arquitetura, que era Olavo Redigo de Campos, que era funcionário do Itamaraty e que traduzia e fazia esse meio de campo entre as necessidades, digamos, de serviço do Ministério e o próprio Oscar Niemeyer. E do lado da construtora, ele tinha Milton Ramos, que é responsável, por exemplo, pela escada em Helicoidal que nós temos hoje. É, que é emblemática aqui do Ministério, né? É um dos maiores símbolos e ela aparece em capas de livros. É uma das, digamos, uma das principais escadarias da arquitetura do século XX. E as linhas são arrojadas aqui, né? Tem a cara do Niemeyer esse prédio, você diria? O Niemeyer tem muitas caras, né? Esse é um prédio mais clássico e talvez seja por influência do próprio Ministério, talvez seja porque ele tenha querido tentar alguma coisa diferente. Agora, falando dessa obra colaborativa, teve também a presença essencial do diplomata Vladimir Murtinho, né? Ele foi uma espécie de curador do Palácio do Itamaraty? Sim, o Vladimir Murtinho, ele foi um grande entusiasta do projeto de Brasília desde o começo e foi um pouco dele a ideia de... Na verdade, tudo era discutido em conjunto, mas enfim, ele foi o grande responsável pela curadoria do Palácio. Ele que convocou artistas brasileiros dos mais diversos estilos para ter obras dentro do Palácio, discutiu com eles que obras seriam essas, os convidou e um pouco decidiu junto com a nossa equipe onde é que cada obra entraria. Ok, vamos aproveitar então para fazer um passeio pelo acervo aqui do Itamaraty. E quem conduz essa visita é a doutora em História da Arte pela Universidade de Barcelona, a Graça Ramos, que também é coautora do livro Itamaraty, a Casa da Diplomacia. Olha só. Aqui no térreo, no hall de entrada do Itamaraty, nós temos uma expressão muito diferenciada também em comparação com os demais palácios da cidade e mesmo com palácios situados em outras cidades brasileiras. Esse é um hall de entrada em que ele não tem pinturas. É um hall de entrada que sobrevissai o aspecto construtivo. Então, nós temos nas paredes brancas de mármore desenhos feitos por atos de bucão. É um grande painel chamado parede, que são desenhos incrustados, formando formas geométricas que se a gente observar com muito cuidado, é como se fossem janelas abertas para o mundo. Elas dão essa ideia de uma abertura, uma sequência de aberturas. Temos também a escultura Ponto de Encontro de Mary Vieira e a escada maravilhosa, a escala helicoidal, que quando você olha de um determinado ângulo, você encontra um jogo cinético entre as formas produzidas pela escultura da Mary Vieira e as pontas da escada desenhadas no espaço. Então, você tem um efeito muito grande para o visitante. Ao fundo do térreo, nós temos o jardim aquático do Burle Marx. É um jardim que também remete à escultura. Por quê? Porque ele escolheu árvores que elas crescem de uma maneira muito fina e terminam jogando com o painel que tem ali atrás do atos de bucão. É um painel vazado que permite que você veja a esplanada e a esplanada se jogue para dentro do palácio. No terceiro andar, nós temos o jardim do Burle Marx. Nesse ambiente, temos Lázaro Segal, temos uma grande escultura de Maria Martins, chamada O Canto da Noite, que é uma mulher dourada, que quando recebe os raios de sol, ela recebe uma coloração muito diferente. Tudo isso é ambientado nesse jardim. Temos também Sesquiate. Então, assim, é como se naquele pequeno pedaço ali, nós tivéssemos um percurso da escultura brasileira até aquele momento. Contínuo ao jardim, temos a sala Brasília, que é a sala onde são feitos os banquetes da República, e nela nós temos um imenso painel do Burle Marx, que é uma paisagem que se refere ao cerrado. E o que é mais interessante nesse grande painel, a cor verde, ela não é utilizada, como se ele se remetesse a essa questão da seca, que tanto afeta esse bioma em que nós estamos inseridos. Então, assim, chama a atenção os tons terrosos, os tons cinzas, mas o verde não. E dizem que essa grande tapeçaria, ela tem um ponto central, que é o ponto onde se definem os lugares da mesa. Ela serve como um marco de orientação para quando se vai organizar os banquetes. O Palácio do Itamaraty é, de todos os palácios da Esplanada, aquele que tem um acervo mais rico. Então, ele é, talvez, o grande museu de Brasília, porque nós não temos outros acervos tão grandes como esse que está colocado aqui. O Palácio do Itamaraty é, de todos os palácios da Esplanada, aquele que tem um acervo mais rico. Tem muitas obras e histórias curiosas, né, Heitor? Do barroco ao contemporâneo, a arte é o que não falta aqui no Itamaraty. De fato, o Palácio é um instrumento para a projeção também do Brasil internacionalmente? Sim, porque ele é a sala de visitas do Estado brasileiro, do país. É muito importante que a gente lembre que, em qualquer atividade humana, a gente tem uma parte de cerimônia. Um casamento, uma formatura, sempre as pessoas param e fazem algum gesto, algum ato simbólico. Da mesma forma, na diplomacia, nas relações entre os Estados, nós fazemos visitas oficiais. E essas visitas envolvem uma série de cerimônias, uma série de ritos que acontecem nesse Palácio. Esse Palácio foi pensado para isso. E tudo isso se realiza diante de obras que representam o melhor do espírito criativo brasileiro. Uma das primeiras exposições que houve no Itamaraty foi justamente o espírito criador do povo brasileiro. E esse critério de brasilidade, de nacionalidade das peças, também se reflete no mobiliário, nos móveis aqui do Palácio? Sim, e talvez seja um dos aspectos mais originais do Palácio. Normalmente, quando se queria mobiliar um Palácio, ou se mobiliar um local importante, se recorria a um estilo que se chamava de estilo internacional. Eram móveis basicamente da Bauhaus, que era uma escola de design alemã, ou móveis de designers americanos. O próprio Palácio do Planalto, por exemplo, tem cadeiras desse estilo, as famosas cadeiras Barcelona. Aqui nós decidimos que só haveria mobiliário nacional, o que representou um desafio para os designers, porque os espaços são muito grandes. Essa aqui é uma das menores salas que a gente tem. A gente tem salas de 100 metros quadrados, tem com um pé direito de mais de 3 metros, o que obrigou os designers a pensar em móveis muito grandes e que são muito bem trabalhados. Tem certas peças que são verdadeiras esculturas. Verdade. Qual o seu espaço preferido aqui do Palácio do Itamaraty e por quê? Eu gosto muito do fato do Palácio ter várias referências à história diplomática brasileira e à história da formação do Brasil. Por exemplo, a gente tem a Sala dos Tratados, é uma sala que tem os bustos, os três responsáveis pela configuração do nosso território, que são Alexandre de Gusmão, Duarte da Ponte Ribeiro e o próprio Barão do Rio Branco. Nós temos uma sala que mostra a formação do Estado brasileiro, que tem o grito da independência, tem o reconhecimento do Brasil pelas potências estrangeiras e tem a coroação de Dom Pedro. E o detalhe que eu gosto nesse Palácio é a entrada privativa do ministro. Como todo palácio, esse aqui tem uma série de caminhos secretos. E a gente tem uma entrada muito discreta por onde entram o ministro e também o presidente para situações especiais, para solenidades. Na frente dessa entrada, a gente tem um marco de fronteira de 1750, mais ou menos, que foi encontrado na Amazônia, muito ao norte. E a gente tem um pé de pau-brasil, que é a árvore que deu, que foi a nossa primeira atividade econômica, a árvore que deu o nome ao país. Isso é um lembrete para as autoridades que entram e saem do Palácio das nossas origens. Muitas curiosidades, né? E algum fato curioso de cerimônias que aconteceram aqui, você pode destacar para a gente? Eu diria que uma cerimônia muito importante foi a cerimônia de assinatura da paz entre Peru e Equador, mediada pelo Brasil, que foi uma ação diplomática muito importante, que é o nosso objetivo, que é trazer paz e contribuir para a paz, a estabilidade e o desenvolvimento da região. E que trouxe vários chefes do Estado. Também tivemos uma ocasião muito especial, que foram as cúpulas do BRICS e do IBAS, quase seguidas, em 2010. Tá certo, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente continua aqui nossa conversa sobre o cinquentenário do Palácio Itamaraty aqui em Brasília. E vamos falar também sobre carreira diplomática, sobre a assistência prestada aos brasileiros no exterior e muito mais. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando com o Heitor Granafei, que é coordenador das comemorações do cinquentenário do Palácio Itamaraty aqui em Brasília. Heitor, vamos falar um pouquinho agora sobre o papel do Ministério das Relações Exteriores, a capilaridade que ele tem tanto no Brasil quanto no exterior. O Itamaraty, então, tem representações em vários estados aqui no país e também no exterior. Como é que funciona essa estrutura? O Itamaraty tem uma rede de embaixadas, consulados e representações junto a organismos internacionais. Nós também temos alguns escritórios no Brasil que fazem a interface mais próxima com os governos das unidades da federação. E o que é necessário para seguir a carreira diplomática? Muitos jovens pensam em ser diplomatas. Conta para a gente como é que funciona desde o início para quem quer investir nessa carreira. O Itamaraty, na verdade, tem três carreiras, que são a carreira de diplomata, a carreira de oficial de chancelaria, a carreira de assistente de chancelaria. E em todas elas você tem que passar um concurso. No concurso para diplomata você tem provas de idiomas, provas de história, de geografia, de relações internacionais, de direito, de economia e também, claro, uma redação de português. As provas de oficial de chancelaria envolvem aspectos mais de legislação e prática diplomática. E tem que passar também pelo Instituto Rio Branco? Sim. Os diplomatas têm o Instituto Rio Branco, onde eles fazem um curso que mistura aulas práticas e aulas teóricas. E os oficiais de chancelaria também têm um curso de formação logo após o concurso. Ou seja, tem que se preparar bastante, né? Tem que se preparar bastante. E ao longo da carreira nós também temos cursos de aperfeiçoamento e o funcionário tem que, em um determinado momento da carreira também, apresentar um trabalho que é uma reflexão e com sugestões sobre a sua atividade. E qual o papel desempenhado, ou os papéis desempenhados pelo diplomata? O diplomata tem quatro funções. Ele tem a função, primeiro, de representar, que é, digamos, o objeto principal desse prédio onde a gente está. Ele tem a função de informar. E isso é muito importante no sentido de que você tem que ter um representante, tem que ter uma pessoa no exterior observando o que está acontecendo, conversando, colhendo informações que podem ser do interesse do Brasil. Ele tem a função, evidentemente, de negociar e, finalmente, a função de defender os nacionais, que se faz no exterior por meio da nossa rede de consulados. E a gente vai mostrar agora para quem está nos assistindo exatamente as atribuições dos consulados espalhados aí mundo afora na reportagem da correspondente da TVNBR nos Estados Unidos, Paola Diorti. Dá uma olhada. Ao redor do mundo, o Itamaraty tem 139 embaixadas. A maioria tem setores consulares, mas também existem consulados brasileiros separados em 71 cidades. Enquanto uma embaixada é responsável pelas relações bilaterais entre o Brasil e outros países, o consulado cuida da assistência a cidadãos brasileiros que passam por algum problema no exterior. Ele também emite documentos como passaportes, registros de nascimento, de casamento ou certificados de alistamento eleitoral. Os Estados Unidos têm a maior comunidade brasileira fora do país, 1 milhão e 400 mil pessoas. Por isso, o país tem também o maior número de consulados do Brasil, são 10. Aqui, em uma das áreas mais movimentadas da capital dos Estados Unidos, fica o consulado do Brasil em Washington. Brasileiros e estrangeiros vêm de oito estados americanos, como Carolina do Norte ou Virgínia, para pedir vistos ou fazer um passaporte novo. Hoje, nós vamos conhecer um pouco melhor o trabalho do consulado. Uma das maiores demandas em Washington é por vistos para viajar ao Brasil. Só em maio, foram mais de 1.200, tanto para turismo, quanto para negócios, estudos ou trabalho. O consulado também presta outros tipos de assistência aos brasileiros. O consulado pode dar esse auxílio, principalmente para os brasileiros que estão em viagens, às vezes em um país desconhecido, não falam a língua direito. Então, o consulado ajuda no contato com autoridades locais, às vezes até assistência financeira, se for o caso. Esse atendimento é feito independentemente de como a pessoa emigrou para os Estados Unidos ou de qual a situação dela no país. Nosso papel é auxiliar essas pessoas para que elas não enfrentem problemas, que elas não caem em situações em que elas tenham que ser deportadas ou alguma coisa que afete a vida delas aqui. Patrícia mora nos Estados Unidos há três anos. Ela veio ao consulado para emitir uma autorização de viagem para o filho menor de idade. Foi super importante a orientação que eles deram no caso de um menor que vai morar no exterior. Foi muito legal mesmo e às vezes as pessoas esquecem de buscar o consulado para essas orientações. Heitor, então os consulados prestam esse serviço para os cidadãos brasileiros que estão fora do país. O diplomata pode escolher o país onde ele quer trabalhar, atuar, ou ele é encaminhado para o país onde ele vai atuar? O diplomata tem que ter capacidade de atuar em qualquer frente do ministério, porque pela própria rotatividade nossa, ele pode chegar em um posto e pode ter que cuidar de assistência consular, pode ter que cuidar de assuntos econômicos, pode ter que cuidar da própria administração do posto. Ou seja, ele tem que ter uma formação completa, estar preparado para qualquer frente. Sim. E para escolher, tanto para progredir na carreira, quanto para escolher o posto, você tem uma série de regras que nos obrigam a alternar entre tipos de postos, postos mais confortáveis, postos em países com situação de vida mais complicada. Agora, voltando a falar aqui do Palácio Itamaraty em Brasília, ele é aberto à visitação do público? A gente vê vários grupos visitando, como é que funciona? Porque é imperdível, né? Quem passar por Brasília não pode deixar de vir ao Palácio Itamaraty. O Palácio Itamaraty, ele foi aberto à visitação no primeiro fim de semana depois da inauguração e permanece praticamente aberto à visitação desde então, com pequenos intervalos de interrupção. A gente tem visita todos os dias da semana, temos visitas em vários idiomas, em inglês, francês e espanhol e basta ligar e agendar. Escolas também agendam visitas com crianças? Sim. A gente sempre sugere que grupos maiores agendem, mas também se houver espaço no dia que a pessoa chegar, na hora que a pessoa chegar, se houver espaço no grupo, ela entra. Então, para a gente encerrar o nosso programa, fala um pouquinho da importância de conhecer um espaço como esse, que é emblemático, é um cartão postal em Brasília e para o mundo, como você disse, a nossa sala de visitas. Qual a importância então das pessoas virem, conhecerem e prestigiarem o trabalho de tantos artistas aqui? Eu acho que fundamentalmente as pessoas entenderem que isso, que o Itamaraty, seja o Palácio, seja o próprio Ministério, é uma instituição de Estado, uma instituição que pertence ao Brasil, quer dizer, isso é patrimônio público e o que nós fazemos aqui, o que nós fizemos nesse palácio é tentar mostrar o melhor da criatividade brasileira, o melhor da criação brasileira, tanto a criação de artistas conhecidos, renomados, como também de artesãos, como a gente vê no mobiliário do século XVIII que nós temos, que mostra a habilidade de pessoas muitas vezes sem muita instrução, que no século XVIII, no século XIX faziam essas peças. Bom, com certeza conseguiram mostrar muito bem a essência do nosso país aqui no Itamaraty. Eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a visita e convido a todos a visitar o Palácio e conhecer o nosso acervo. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Para rever esse e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. E também contamos com a sua sugestão de pauta, de entrevista. Manda um e-mail para a gente, para programasnbr.com.br. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Música 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 Música